E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje pessoal vem aqui fazer mais um vídeo para vocês, certo? Eu aqui comprei mais dois pezinhos aqui de pimenta, certo? A pimenta laranja, certo? E a pimenta amarela, certo pessoal? São pimentas raras aí, né? Eu considero elas raras e elas não são pimentas fáceis de encontrar, né? E, já sei lá, eu já encontrei, né? E vou fazer aqui em casa, vou dar continuidade, certo? A essa espécie de pimenta, né? Eu tenho comprado a outra que eu mostrei a vocês no vídeo anterior, vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem. Eu tenho comprado essa daqui, né? Eu fiz um vídeo anterior aí e mostrei a vocês aí, certo? Aqui ela também, bem linda. Essa aqui é a pimenta vulcão, essa é a vulcão essa. Eu descobri ela, o nome dela, né? Essa é a pimenta vulcão. Essas aqui ainda não sei o nome, mas eu vou descobrir aí e quem souber o nome delas, né? Quem puder deixar aí no comentário, certo? Eu agradeço aí, né? Ela está me ajudando aí, né? Porque eu vou decidir, eu vou cultivar, vou cultivar, né? Vou plantar as sementes aí, vou fazer os doutos, né? Vou, para crescer aí, eu vou fazer muda para vender, né? Descobrir aí um negocinho bom, né? Se Deus quiser, vai dar certo, né? E eu creio que vai dar certo. Eu vou descobrir o nome dessas duas aqui, certo? Essa aqui eu já coloquei aqui já, nesse vaso já, né? Que é um vaso de garrafa preta aqui de água mineral, de 5 litros, né? E eu botei essa aqui também. Essa aqui eu vou fazer aqui o mesmo processo com ela, que eu não fiz ainda, certo? E aí, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal aí, pessoal, se inscreva aí no canal, certo? Comenta o que você achar do vídeo, se você achar interessante. Ativa aí os notificações, para quando está vendo um vídeo aí, você está recebendo, beleza? E quem não é inscrito no canal, quem cai de paraquedas aí, aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, certo? Inscreva-se aí no canal aí, beleza? Deixa aquele joinha para incentivar aqui o canal, que é muito importante, certo? Para o YouTube estar recomendando aí o vídeo aí, para mais e mais pessoas aí, certo? Recentemente aí eu recebi aí comentário de pessoas, pessoal, do outro lado do mundo aí, né? Duas pessoas comentam no meu vídeo aqui, vídeo que eu fiz aí anterior aí, certo? Pessoa lá da Índia, pessoa lá da China, né? Comentou no meu vídeo, né? Eu achei muito bom, achei bem legal, interessante aí saber que o meu vídeo está circulando aí, né? Pelo mundo lá fora aí, e as pessoas estão gostando do meu conteúdo, né? O canal ainda está pequeno, certo, pessoal? Preciso de uma força aí bastante de vocês aí, quem puder ajudar, eu agradeço imensamente, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar aqui a vocês também aqui agora, um pouco aqui do meu adubo, certo? Que eu tenho aqui no final. E eu tenho aqui em casa, certo? E estou filmando aqui, pessoal, a minha câmera abriu aqui, a minha esposa, a Valesca, né? Dá um oi aí, Valesca, pessoal. Oi, pessoal. Estava filmando aqui hoje. Eu tenho esse aqui, pessoal. Esse aqui é o meu adubo aqui, que eu tenho aqui em casa aqui, né? E aqui tudo que eu vou aqui jogando aqui no quintal, certo? Vai passar para virar aqui uma terra aqui, certo? Um adubo aqui, beleza? Aqui é resto de tronco de bananeira que eu tenho aqui no quintal, né? Olha como está linda aqui a minha banana aqui, né? Está linda aqui, olha. A banana não, certo? Minha muda aqui, olha. De mamão aqui no balda, como está linda aqui, olha. Está linda? Para a gente transplantar aqui, olha. Para o solo. Tem um outro pezinho de mamão ali atrás. Já está bem bonito aqui, né? Pezinho de batata. Aqui a minha batata aqui doce, né? A batata doce que é aquela vermelha, essa daqui. Está bem ramada, bem bonita. O meu pezinho de bananeira também está aqui, né? Na minha quebra caixa também está bem bonito. Tem uma muda de mamão aqui. E eu sempre uso isso aqui, olha. Tem o laço da Maria Cecília. É, o laço da minha filha, pessoal. A minha jogou o laço aqui no quintal. Mas é isso aí, faz parte. É isso aí, é o de mim. Tem um brinquedo também aqui. Um brinquedo das meninas. Jogar aqui e tal. Né, pessoal? Isso aqui, olha. Está vendo aqui? Vocês veem, olha. Está vendo? Aqui, olha. Aqui, pessoal. É um ótimo adubo aqui, certo? 100% aqui, olha. Orgânico aqui, olha. Beleza? Nada químico aqui, pessoal. Beleza? Aí aqui eu vou só fazer um processo que eu fiz na outra garrafa. Aqui é para plantar, né? Transplantar essa muda aqui de pimenta amarela aqui. Eu vou botar ela aqui também. Vem gostando, gente, do vídeo aí. Se inscreva aí no canal, beleza? Deixe aquele like aí. Dá essa força aí. Dá essa moralzinha aí. Se inscreva aqui para o canal aqui, beleza? E eu só tenho só agradecer a todos vocês aí, beleza? E é isso aqui, olha. Já fiz aqui uns cortinhos aqui, beleza? Para poder transplantar aqui, certo? Essa pimenta aqui está aqui. Agora aqui eu vou só pegar aqui. Aqui tudo é produção minha aqui. Esse adubo aqui, certo? Natural aqui. 100% orgânico, beleza? E só faz bem a planta, certo? As plantas agradecem aqui bastante, né? Pronto. Aqui, olha. 100% aqui orgânico. Agora, aqui eu falei isso aqui, pessoal. Olha aqui assim, olha. É bem fácil, certo? Se você compra aí a sua muda de alguma planta, pimenta, certo? Qualquer muda aí que vem nesse vasinho. A gente vem aqui, olha. Bota aqui a faca aqui, certo? E só é passar aqui assim, pessoal. Por dentro, beleza? Soltando ela aqui do vaso, porque ela gruda, né? Aqui dentro do vaso. É bem fácil tirar. Aí nós vem aqui, olha. Segura aqui assim, certo? A gente gira ela aqui, olha. Pronto, pessoal. Aqui ela já soltou. Esse vasinho aqui eu vou usar, né? Como cemiteira. Vou estar plantando aí, certo, pessoal? Deixa você ver como ela enraizou bem aqui, olha. Está vendo? Bastante raiz. Ela aqui já quer mais espaço. Ela aqui quer mais terra para poder ela crescer mais um pouco, né? Porque ela aqui não vai crescer muito mais. Ela vai só, né? Mais um pouquinho, colocar mais pimenta, né? Ela ainda cresce, mas ainda um pouquinho aqui. Tomar um pouquinho de terra aqui. Deixar aqui bem confortável aqui dentro. E agora aqui vamos só completar aqui, pessoal. E agora aqui, pessoal, vamos só completar aqui, hein? E vê, olha. Que coisa linda aqui, pessoal, olha. Está vendo aqui? Isso aqui é tudo o resto de matéria orgânica aqui. Casca de fruta, certo? Casca de macaxeira, de batata. Tudo que a gente vai utilizando, vai botando aqui atrás. E vira aqui uma comporteira aqui, pessoal. Natural aqui e 100% orgânica, certo? Lembrando aí, a planta precisa de algo, né? Que seja bom para ela, para ela estar sempre nutrida. O resto do tronco da bananeira, né? É. O resto da bananeira tem aqui também, né? Que é muito bom também, né? Quando eu solto um cacho aqui no quintal, eu colho o cacho, eu corto ele em vários pedaços do tronco, né? Da bananeira. E ele apodrece e vira matéria-prima, né? Vira orgânico aqui, natural, certo, né? Um adubo 100% orgânico aqui, natural, sem nenhuma química. E as minhas coisas que tem aqui, vocês veem aqui, ó. É tudo verde. Não sei não ver nada aqui morrendo, nada amarelo, certo? E eu não boto nada aqui em casa que seja químico. Nada mesmo. E isso aqui, pessoal, eu gosto demais disso aqui. Eu amo isso aqui. Bastante mesmo. Gosto muito de plantar as coisas, lidar com a terra assim. Eu acho bom. É bom mesmo, pessoal. É uma terapia. Isso aqui é uma terapia para qualquer pessoa. Plantar, mexer com a terra, é bom demais, pessoal. Maravilhoso. Minha ideia não tivesse um espaço maior aí, pessoal, para estar plantando aí bastante coisa aí. Mas o dia Deus vai abençoar aí, que eu venha ter um espaço aí, certo? Um terrenozinho aí, para chamar de meu. E poder plantar as minhas coisas aí. Essa é a minha vontade. Eu gosto de lidar com isso. De mexer com isso, certo? Gosto de ver as plantas desenvolvendo, certo? Crescendo, bem, né? Dando fruto. É muito gratificante, pessoal. Você olhar para o que você plantou, você cresceu, você colher, é muito bom. Aí, pessoal. Eu estava aqui, ó. A gente dá um apertozinho naquela aqui, né? Na nova terra dela aqui. Vem que aí. Tem nova terra agora aqui. A gente dá um apertozinho para ela fixar bem aqui, né? Então, aí, pessoal. Transplantado já aqui, né? Tirei do vasinho que estava aqui, né? Coloquei aqui, ó. Beleza? Tá aí, a coisa mais linda aí. Meus novos... Tem experimento aí, pessoal. Novo aí, aqui em casa, né? E vai chegar mais e mais aí para mostrar para vocês aí em vídeo, né? Aí eu tirei aqui, pessoal. Tirei aqui, ó. Peguei aqui essa... Tirei duas de cara aqui, hein? Né? Até provei aqui um pedacinho, ó. Vocês viram aqui, mordidas para ver aqui. Ela tem um ardozinho. Ela não arde muito. Ela é bem gostosa, bem saborosa a pimenta. Boa mesmo. Para quem gosta, certo? É bom mesmo. Tirei aqui uma da amarela, certo, pessoal? Para poder... Está para secando. Essa aqui da Vulcão. Eu coloquei aqui, já está... Ela já está bem... Bem passadinha já no sol, já. Né? Vou ter para secar. Essa aqui é a caixinha do cajuta. Eu também vou estar... Vou ter para também estar secando também, certo? Vou só secar e vou... E através daqui, pessoal. Eu vou estar fazendo a... Plantando, né? Fazendo mudas. Né? Que eu já plantei dessa Vulcão aqui. Né? No dia que eu fiz o vídeo aí anterior. Eu plantei. Eu cortei na hora. Eu plantei para vocês verem aí, certo? Aí eu vou plantar essa daqui quando ela estiver mais sequinha. Quando ela secar mais, é que eu vou mostrar a vocês aí. Certo? Agora eu vou aqui fora. Mostrar o meu outro pé que tem ali fora de pimenta mexicana. Tem um monte maduro ali fora. Bastante. Já tudo bem vermelhinho. Eu vou colher ali agora. Para não ficar lá no pé. Porque senão... Termina caindo no pé, né? Ela apodrece. Aí eu vou tirar logo do pé para... A gente aproveitar, né? Aguarda um pouquinho aí. Oi, aqui, pessoal. De novo. Eu estou aqui fora de casa. Vou mostrar aqui a vocês o meu outro pé aqui de pimenta que eu tenho aqui em casa. Mexicana. Certo? Coisa mais linda aqui, pessoal. Ela verdinha aqui, ó. Bastante madura no pé. Certo, pessoal? E eu vou agora colher aqui para vocês verem. Para vocês que estão acompanhando aqui. Olha, pessoal. Diga importante quando vocês forem colher. A primeira de vocês, pessoal. É importante vocês colherem ela aqui, ó. Certo? Pelo talinho aqui, ó. Bem aqui. Num galhozinho aqui. Certo? Tirar ela aqui, assim, ó. Beleza? Nunca quebrem de qualquer jeito. Porque você vai danificar o seu pé de pimenta, né? E ele vai estar... Pode vir até adoecer. Ou então não botar mais pimenta, né? E o pé vem até morrer. Beleza? Beleza? Esse pé aqui, pessoal. Ele já está mais ou menos uns... Uns seis meses quando eu vou pegar com esse pé aqui em casa de pimenta. E ele, quando começou a colocar, desde a primeira vez que ele começou a botar, ele não parou mais de botar. Sempre está colocando pimenta aí. Eu já colhi bastante aqui. Esse pé. Dei aí, pessoal. Já fiz vídeo aí fazendo uma conserva de pimenta aí, né? Que eu fiz desse pé aqui de pimenta. Dessa espécie aqui de pimenta, que é a mexicana. Essa aqui é uma mexicana. Pelo nome ser mexicana. Ela não arde muito. Ela também é bem gostosa também. Para quem gosta de pimenta, ela é ótima. Tem um outro aqui, pessoal. Aqui é a pimenta biquinho. Eu já colhi um bocado, já tirei um bocado já do pé. Só tem algumas. Outras estão murchando, estão secando. O pé está bem bonito também. Está bem vivo o pé. E essa é o que, a pimenta malagueta? Essa aqui é a pimenta malagueta. Essa aqui, pessoal. Essa aqui é a pimenta malagueta, né? Que eu ganhei da moça que eu comprei a pimenta lá. Já tem pimenta aqui, ó. Verdinha já. Tem flores aqui, ó. Está bem floridozinho, pessoal, aqui o pé, ó. Vocês podem ver aí, ó. Bem floridozinho o pé da pimenta. Está ótimo aí, bem florindo. Bastante aí. Bom, pessoal. Já colhi algumas aqui, certo? Vou colher aqui o restante aqui da... A minha espelha que está aqui em casa, certo? E o vídeo de hoje foi esse aí, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, certo? Deixar aquele joinha aí, certo? Deixa o like. Se inscreva aí no canal, pessoal. Deixa essa força aí que é importante. Beleza? E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau! 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 Obrigado.